Música 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 Vamos lá na correria das entregas Música 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 A bateria da câmera está acabando. Vamos ver até onde vai dar. Sem seta, irmãozinho. Complication. Entrega aqui pertinho. Depois eu tenho que ir lá no hotel fazenda. Fazer uma outra entrega. Saveiro sem seta. Está foda, irmão. Desculpa os palavrões aí, pessoal. Em 2016 aí é uma meta. Diminuir a quantidade de palavrões. Isso. Mas fecha com gosto, meu irmão. Pois o cara não quer que a gente ultrapassa pela direita. É brincadeira, irmão. O cara vai te fechando. Tem que escapar dele. De algum jeito. Dá um salve aí para o parceiro do canal, Thiago M1987. É nóis, parceiro. Tamo junto. Assistiu um vídeo lá. Pessoa que reagiu ao assalto. Ela perdeu a vida. Ah, fogo. Não está fácil não, gente. Esse bandido está matando por causa de pouca coisa. Toma cuidado aí. Cuidado vocês aí, irmãos. Vou fazer uma entrega aqui e já a gente volta. É nóis, parceria total. Tamo junto. Eu filmei os seis andando juntinho. Eu filmei os seis andando na mesma passada, hein. E aí, como é que você está? Bom? E aí, beleza ou não? Flavinho. Bom, bom você. Na correria. Salve aí para ele, ó, da XRE. E o Léo também da XRE. Amigos novos aí. Graças a Deus. Vamos na correria aqui. Agora vamos voltar lá de novo, lá no Hotel Fazenda. É isso aí. Você que está na primeira vez aqui no meu canal. Meu nome é Itamar. Eu sou do canal Barbeiragem e Poços de Caldas. Criei esse canal com o intuito de mostrar os barbeiros daqui de Poços de Caldas, que tem muito. Aqui o pessoal não usa seta. Aqui o pessoal fecha motoqueiro. Você que vem passear aqui, toma cuidado. A cidade é linda, maravilhosa. Mas os motoristas, infelizmente, deixam muito a desejar. Motorista de ônibus aqui, fura farol. Ele para em fila dupla. Ele para, ele fecha cruzamento. Sai presa aí, ó. Circulagem. São muitos mal treinados. Muito. E mais, se quiser vir visitar aqui, vale a pena. Mas só toma cuidado. Toma cuidado, principalmente você que é motoqueiro. Fique esperto. Estou falando que aqui ninguém, que eu também não cometo barbeiragem. Também cometo. Mas a minha, as minhas não colocam em risco a vida das pessoas. Procuro fazer certo. Da maneira correta. Aqui, ó. Vamos entrar para cá, eu dou certo. O cara vai entrar para lá, não dá certo. Fica difícil, irmão. É isso aí. Vou pegar a rodovia aqui. Essa rodovia, ela dá acesso a... Ela se chama rodovia do contorno. No final dela, sai lá na Polícia Federal, Polícia Militar Federal, Polícia Rodoviária Federal. E aí você pode escolher ir para Botelhos Campeste, ou então sentido Caldas, Pouso Alegre. No final dela, sai numa outra rodovia que dá acesso a Pouso Alegre, em Puiú, na Caldas. Vou pegar a Fernão Dias. É, ônixando, hein, meu irmão. Parabéns. Levei pau do ônix. É, nóis. Faz parte. Então, eu criei esse canal aqui com o intuito de eu mostrar os barbeiros e aí com as amizades, a gente transformou no Motovlog. Então, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente prega humildade, sinceridade, amizade. Tendo essas três coisas, a gente não precisa de dinheiro. Ó. Às vezes precisa, né? Quem que vive sem dinheiro? Como é que você vai comer? Tudo bem, vai na casa de um dinheiro, na casa do outro, mas aí já começa a virar. Aí já fica foda, galera. Aí já não é amizade. Dá um dinheirinho, todos nós precisamos. Beleza? Agradeço a companhia de todos. A gente tem uma rotina das entregas. Faço entrega de medicamentos. A gente filma aí o dia a dia, a rotina. E é nóis, tamo junto. Olha a águia. Vira o voo da águia? É, meu irmão. Aqui é o Itamar do canal Baileiragem em Poços de Caldas. Fazendo amizades aí pelo Brasil inteiro. Esse é o meu intuito. Não quero nada além disso. E quero ajudar os amigos aí. Passar os meus conhecimentos para que os amigos possam crescer junto comigo. Esse é o meu principal objetivo. Vamos embora. Vamos todo mundo junto. Parceria é assim. Quando o parceiro cai, a gente levanta ele. E continuar uma caminhada. Agora para 2016, eu tenho algumas metas. Tentar fazer vídeos mais curtos. Eu estou fazendo assim. Quando o meu vídeo atinge 100 visualizações, eu já coloco o próximo. E é isso aí. Deixa eu fazer a entrega aqui. E já a gente volta. Fizemos as entregas. Como eu estava falando. A ideia é a gente fazer vídeos mais curtos. Porque os vídeos estão dando muito grande, cara. Tem vídeo 18 minutos, 15 minutos. E editado ainda pelo YouTube. Eu estou fazendo agora a edição pelo YouTube. Então a ideia é agora para 2016. A gente atingir 1000K. 1000 inscritos. Diminuir a quantidade de palavróis nos vídeos. E... Tentar fazer vídeos mais curtos. Vamos ver. Complicado. Mas... Nada é impossível. O importante é que vocês estão aqui comigo. Me acompanhando aí nas minhas entregas. Faço de vocês aí, meus amigos. Às vezes eu desabafo aí alguns vídeos. Que a gente não é de ferro, né? A gente é motovlado, mas a gente é ser humano. A gente tem... Angústias. Tristezas. Alegrias. Emoções. Estão sempre a flor da pele. Então, pessoal. Às vezes se eu estiver meio quieto, meio calado, viu ali, ó. É porque a gente está... Chateado aí com algumas coisas. Mas não vou deixar de filmar a minha rotina. A minha vida. Em cima de uma moto. Tem dia que a gente está nervoso, está com raiva, está triste, magoado. Chateado. E é isso aí. Vamos que vamos. O motovlog é isso. Eu não sou um cara falso. Deixo transparecer tudo o que eu estou sentindo. Se eu estiver alegre, eu estarei alegre. Se eu estiver... Triste, eu estarei triste. O que importa pra mim é a sua amizade. Você que está assistindo esse vídeo agora. Que estiver comigo. E eu estou com Deus. E eu tenho a minha família. Minha esposa Michelle. Meu filho Isaac. Eu estou tranquilo. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que eu sinto. O que eu sinto no dia a dia. Quais são os meus... Minhas pretensões. Deus sabe da minha luta. Trabalho desde os meus 14 anos de idade. Nunca pedi um real pra minha mãe e pro meu pai. Desde os 14 anos, não. Procuro dar o melhor com meus filhos. Aqueles que vivem comigo. É o que eu posso fazer. Um abraço a todos. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Estarem me acompanhando. Peço desculpas de alguns erros aí. Os palavrões. Às vezes erro de português. A gente não é perfeito. Beleza? É nóis. Por favor, curtam. Assistam. Se inscrevam nos canais dos parceiros. Aqui embaixo. No link. No link desse vídeo. Na descrição desse vídeo. Desse vídeo tem os links. Os links dos parceiros do canal. São muitos. Muitos parceiros. Graças a Deus. Fiz muitas amizades aí no... No YouTube. Agradeço ao YouTube. Pelas amizades. Chegando aqui na loja. Não sei se acabou a bateria ou não. As baterias estão durando pouco. Tenho duas. Vou ter que comprar mais uma aí pelo menos. Mais duas. Porque as baterias estão... Durando muito pouco. É isso aí. Fiquem com Deus. Que abençoe a vida de vocês. É nóis. Tamo junto. Sempre. Sempre. Tchau, tchau.